Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, 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 bom dia! Já estou aqui de pé, até que acordei tarde hoje, 10 da manhã. Nossa, foi bom, viu? E agora eu tô aqui. Sozinha porque as totas foram pra aniversário. Tá todo mundo dormindo. E é isso. E olha quem vai fazer o café pra nós hoje. Milagres acontecem, gente. Milagres realmente acontecem. Saudades de fazer café, gente. Tá, não tá? Ah, tá. Seguiu o tempo não sabe café. Vou acreditar. Sério? Não é porque não tem ninguém pra fazer não, né? Não. É saudade. Então tá bom. E hoje foi o café completo, hein? Eita. Não liga assim. Tá cheirando o bão, viu? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Dos famosos artistas e blogueiros? Já deixa o seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Onde que você está, motorou? Amor, amor. Como é que fala com a mamãe? Mamãe, me dá beijo. Deixa a benção, hein? Te amo dar beijo. Ai, ai, ai. Amor. E como é que fala com a mamãe? Deixa a benção, hein? Como é que foi lá o aniversário? Ah, ah, o que é isso? A boca, ué. Ah. Ah. O que é isso? Ah, a mamãe está comendo chocolate. Chocolate bem. Você quer chocolate? Dá. E você, Toro? Não, Maria. Maria Alice, não brinca aí. Não, 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 não. O que aconteceu? Rafa lá no aniversário. Ela chegou lá no aniversário, já se servindo, fazendo o prato dela, pegando um e pegando outro. E a mulher, não, espera aí. Não, ela é assim mesmo. Ela gosta de comer. Meu amor. Você chegou comendo, Toro. Lucas, vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos no Mac? Não, no Mac não. Mas que Mac do Mac? Fala batata frita que ela vai entender. Cai na batata frita? Lá no shopping, aquele dia onde você comprou batata. Chama o Mac. O que? Essa aí em inglês. Fala pro tio Lucas, tio Lucas Dads. Fala pro tio Lucas Guedes. No Cadê? Vamos na piscina? Vamos na piscina. E depois no parquinho? Vamos na piscina. Vamos na piscina e depois? No parquinho. E depois no feirinha. Não tem feirinha. Não, não. É a espirra que você quer? E aí, pessoal? Tá vendo o vídeo dos famosos artistas... Pega um pedaço de ketchup. Já deixe seu gostinho. Ah, pois é que ela gosta de ketchup, né? Ela gosta também. Então, vamos ver se ela vai querer. Eu ofereci cereal, ela não quis. Vamos ver. Cereal. Eu quero a parte com recheio, mamãe. Com recheio. Você quer o quê? Eu vou todo recheio. Então, pega o bacon. Você tá cheio, meu? Ah, você tá preocupando o cheio. Você tá caçando a coisa. Aí, manda come. Então, vamos para a espirra. Você quer espirra? Ou você quer chocolate? Gosto. Manda beijo. Aqui, mamãe. Manda beijo pra mamãe. Não, manda beijo pra mamãe primeiro. E o quê que você quer comer? Pipoca. Fala. Pipoca. Pipoca. Só sei que eu te amo demais. Baby, eu te amo demais. No próximo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.